Inscreva-se no canal do AnimaTunes e receba em seu e-mail todas as novidades. AnimaTunes no YouTube. AnimaGarra! Andar para o Brasil é como a morte. Aqui em Rosário, só tem o Brasil. E calou nos outros, deu um show. Os irmãos estão com passaporte nas mãos. E eu pensava que os brasileiros iam pipocar. Mas Messi, Tevez e Verão amarelaram ao ver o cacau. Não chore assim, Argentina. Porque tomou de três, já é freguês. Não fique triste, porque ganhamos mais uma vez. Aqui em Rosário, só tem o Brasil. Calou nos outros, deu um show. Os irmãos estão com passaporte nas mãos. E eu pensava que os brasileiros iam pipocar. Mas Messi, Tevez e Verão amarelaram ao ver o cacau. Não chore assim, Argentina. Porque tomou de três, já é freguês. Não fique triste, porque ganhamos mais uma vez. Dunga, por que tanto ódio em seu coração? Ódio? Nada. Fique tranquilo que vamos honrar a América do Sul na Copa. Torce por nós na televisão, hein? Anima Tunis! Anima Galera! Olha a dica quente que eu tenho pra vocês. Curtam a página maravilhosa, engraçada, super criativa do Anima Tunis no YouTube. Tá aqui o endereço pra você. Acompanha lá, vale muito a pena. Espero todo mundo por mais. Uma loura é um frasco de perfume. Anima Tunis!